Darker Dips, esse aqui é um modo que adiciona novos biomas profundos aqui no Minecraft. Bom, é o seguinte, esse aqui é um modo bem bacana que parece ser um complemento das atualizações que o Minecraft fez aqui na parte subterrânea do jogo, só que com foco nas partes mais profundas. E o bacana é que esse modo não adiciona um ou dois biomas de qualquer jeito, não, são vários biomas e cada um bastante detalhado. Esse aqui é um dos biomas que eu vou mostrar, temos aqui, olha só, novas variantes de blocos, temos aqui um novo tipo de madeira, que dá pra fazer novos materiais e agora vamos para outra região. Bom, já nesse outro local temos aqui outra região bem interessante, só que aqui tem uma proposta mais vulcânica, vejam que temos aqui novos blocos, são vários novos blocos, temos aqui muitos detalhes interessantes e temos aqui esses poços, que são poços de lava e que são bem legais. E o mais bacana de tudo é que esses novos biomas ficam muito bem mesclados com o que já existe no jogo, ou seja, parece ser realmente um complemento da atualização. Opa, deixa eu sair daqui e cara, eu adorei e vamos conferir mais um que agora tem um mob que aparece lá. E o bioma, pessoal, é esse aqui, inclusive é importante falar que nessa região temos aqui esses cogumelos, que tem um certo brilho e é bem bacana, é como se fosse uma iluminação natural. Só que claro, pra visualizar melhor, vou jogar poção de visão noturna, mas bem, é por aqui que podemos encontrar uma grande fera e deixa eu ver se eu vou achar ela por aqui gerada naturalmente. E pessoal, olha só, acabei encontrando dois mobs aqui, olha só que bacana, é como se fosse um golem feito de pedra, só que com as características desse local. Temos um aqui, inclusive, ele fica bem camuflado e temos um outro aqui na frente, eu acho que tem mais por ali e o fato é que se você encontrar esse local e esses mobs, cara, você tá em um baita perigo. Porque o que acontece? Essas criaturas aqui são muito agressivas, olha só, vou colocar um porquinho, ele vai identificar e vai para cima, ou seja, ele realmente protege esse local. E como eu falei pra vocês, são vários biomas que são adicionados, cara, olha só, ele tá atacando aqui os mobs hostis e além dos biomas, claro, temos aqui a adição de novos blocos, que são esses que são adicionados, mostrando que é realmente algo muito completo. Temos até o bote com baú feito com madeira que é adicionado nesse bioma. Ah, e para finalizar, só mais uma coisa, foi adicionado algo aqui, que é, olha só, uma corda que permite a escalada do personagem e, cara, é um detalhe simples, mas eu curti muito isso aqui, inclusive, deixa eu mostrar aqui, tá legal o personagem subindo, olha só, opa, deixa eu passar para o modo sobrevivência, espero que os mobs não me ataquem, vou começar a subir, cara, muito legal.